Gazeta Online A rádio tem uma programação 24 horas no streaming e tem alguns momentos que a programação é ao vivo. Oi, oi, estamos começando mais um Claquete Gazeta. Claquete Gazeta O aluno aprende na prática, do dia a dia, como funcionam os programas, desde a parte de produção de redação, dos textos, até a postura mesmo no ar. Começa agora o Batalha Gazeta. O que eu aprendo na faculdade, eu aplico na rádio. O que eu aprendo na rádio, eu levo para os meus trabalhos da faculdade. E eu levo, assim, não só para a faculdade, mas para o meu futuro, para os próximos trabalhos que eu vou fazer, para as próximas empresas que eu vou trabalhar. Começa agora o nosso terceiro bloco, o bloco de entrevistas. A gente vai desde a parte de pré-produção até a parte de edição, pós-produção e a parte de apresentação do programa mesmo, que é uma área que, assim, eu, principalmente, nunca achei que eu ia fazer. E foi um desafio que eu aceitei, assim, de braços abertos da melhor maneira possível e que hoje eu olho para o Batalha e eu sinto, assim, tipo, a vontade de querer cada vez que ele fique melhor, sabe? É como se fosse um projeto meu, assim, um filho meu. Fala, galera! Está começando agora o primeiro bloco do Claquete Gazeta. O legal da Rádio Gazeta Online é que ela traz essa experiência para o aluno e ele já sai preparado para o mercado de trabalho. Aê! Muito bom, pessoal! Hoje o Discoteca Gazeta começa daquele jeito com a banda AL9. Discoteca Gazeta! Temos hoje link. A gente está aqui no Troféu Mesa Redonda. Olha, consegui falar com o Eberson, consegui falar também com o Hernandes. Estamos aqui com o Rafinha e Doribal chegou aqui também, Diegão. Então, você vê muito na TV, na grande mídia e também na internet, né? Os alunos que estão aí se despontando que passaram por aqui. A programação da Rádio Gazeta Online, você pode ouvir ela 24 horas no aplicativo, via streaming. Também tem o conteúdo do site e a gente coloca os podcasts feitos pelos alunos. É só procurar o arroba Rádio Gazeta ON no Instagram, Facebook e Twitter. E se você quiser saber mais sobre a gente, é só acessar o nosso site radiogazetaonline.com.br.